Fala pessoal, beleza? Papai Uso trazendo mais um vídeo aqui para o nosso canal. Neste vídeo eu vou mostrar como é poderosa essa pistola maestria de Tinasha, principalmente se você combar ela com uma arma que deu um dano bem rápido, um DPS, como lança-granadas aqui. Praticamente essa pistola vai congelar qualquer campeão aí no jogo. Basta você ter a pistola, você vai estar apto a congelar qualquer campeão e destruí-lo rapidamente aí com lança-granadas. Fazer um teste aqui para você no setor perdido, tem barreira e irrefreável nesse setor. Então aconselho muito você a fazer a bandeira de ferro nessa semana para poder você farmar a pistola maestria de Tinasha, principalmente com este combo. Troca-vulso, mas carregador arrepiante. Você não vai se arrepender de você pegar este combo aqui. Vai congelar campeão e você vai derrotá-lo facilmente. Vou limpar a área aqui para esses bichos mais simples. Até vir um campeão, já está vindo ali. Três tiros nele, certos. Ele congela. Aí usa o lança-granadas e acabou a história do campeão. Muito rápido, mano. Este aqui foi irrefreável. Vou mostrar para você ali agora o campeão de barreira. É um vídeo rápido só para mostrar para você a capacidade que tem essa pistola. Incentivar você a fazer aí a bandeira de ferro. Vamos matar aqui. Vai ter um campeão de barreira. Lembra que você tem que, tá? Você estuna ele com três tiros e depois usa o lança-granadas, beleza? Vamos lá. Um, dois, três. E já era o campeão de barreira. Mano, vocês têm que pegar esta arma na bandeira de ferro. É uma arma que só vai ser pega na bandeira de ferro. Mesmo que você não goste de PVP, passa a bandeira de ferro. Você vai pegar ela com essa combinação e vai fazer uma diferença, principalmente você que joga aqui no PVE do jogo, beleza? Bom, pessoal, está aí o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, já sabe. Vai lá, lasca o tapo na orelha do like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Clica no botão do sino para você receber nossas notificações quando eu postar algo novo no canal. Valeu demais pela sua companhia. Então, falou, fui e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.